Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você está enfrentando, eu sei que o que você pode resolver, resolva, está certo? Se não pode resolver, deixe ele entrar em cena, depois de ter feito a sua parte. Eu gostaria de deixar essa mensagem como uma reflexão para todos. E por favor, vai aqui para eu fechar. Eu tenho ouvido muitas pessoas dizer, olha, eu, as doenças não podem pegar o cristão. Eu estou vendo muitas pessoas tratarem de uma forma muito banal o poder deste vírus. Deixa eu te falar uma coisa. E eu encerro aqui. Se Deus te mandar visitar alguém, ou fazer alguma coisa, vá. Porque Ele te dá suporte. Se Deus não te mandou, fique onde você está, orando por quem precisa. Seja maduro para entender isso. Ok? Eu já ouvi pessoas que morreram, porque foram fazer coisas que Deus não mandou que elas fizessem. Mas elas acharam que sua fé iria transpor o poder da doença sem a autorização de Deus. A madureza, viva o incrível, mas debaixo de uma orientação do Eterno.